Cláudia de Bulhões, no seu programa Gente da Gente, aqui na tela da TV Maceió, canal 22 da Grave da NET e pela internet, pelos canais da TV Gente da Gente e pelo canal via web também da sua TV Maceió. Mais uma vez agradecendo de estar na sua casa, na sua sala ou no seu quarto, na sua sala de jantar e oferecendo uma entrevista. Hoje, como sempre, eu gosto de fazer aquele suspense. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque hoje nós vamos falar sobre política. Eu não sei se eu estou habilitada ou capacitada para isso, mas vamos ver. Até daqui a pouco que eu lhe digo quem é o meu convidado. Cláudia de Bulhões, voltando aqui com o programa Gente da Gente, como eu disse a vocês, agora eu posso falar. Estamos aqui com Mário Agra, ou seja, melhor, doutor Mário Agra. Mário, seja bem-vindo. Ah, eu que agradeço esse espaço que você está nos dando e para falar um pouco aqui sobre a política, sobre as atividades profissionais, enfim. Sobre a minha vida profissional de 35 anos. Olha, e tem um detalhe, ele acabou de apresentar o programa dele, agora ele é entrevistado no programa Gente da Gente aqui na TV Maceió. Só dá ele hoje. Ô Mário, nós estávamos conversando, você é engenheiro agrônomo. Isso. Está para se aposentar. Já pertinho. Já pertinho. Está satisfeito com isso? Estou, sim. Estou, é porque eu já estou, eu vou me dedicar agora, como eu falei, a uma outra área que eu gostaria de ter me dedicado mais tempo. Mas eu era responsável pela Secretaria, na Secretaria da Agricultura. Ainda sou, porque não me aposentei, mas eu quero me dedicar agora também, da continuidade ao que eu venho me dedicando nos últimos anos. Só pode-se dizer nos últimos sete, oito anos. E o que é essa dedicação aqui? Veja, é uma área que eu considero importante para a economia do Estado, que é a área da produção de mel e própolis e pólen, vindo das abelhas. Nós temos cerca de 400 abelhas nativas. Dessas 400 abelhas nativas, nós temos um percentual pequeno, que são abelhas sem ferrão, que a gente chama melipônias e que produzem melipônias. Melipônias, viu, meu telespectador? Melipônias. Elas são nativas e não têm ferrão? Não, são nativas e não têm ferrão. E é um fato interessante, é o que muda nelas, é o nível de seleção que ela faz nas flores. Então, mel é a composição de água, de néctar e de pólen. O pólen nada mais é do que os ovos sexuais masculinos da flor. Então, quando ela faz essa composição, ela é quem produz. Ela vai, faz a colhe, depois ela ingere e bota para fora. É o mel. E ela mata o companheiro? Tem que existir isso. É verdade. A abelha, na fecundação, ela faz, quando ela faz o voo nupcial, ela, o zangão que conseguir fazer a cobertura, ele morre. Ela faz, ela pode fazer um ou até mais, pode chegar a 10, 12 fecundações no mesmo voo. Então, ela volta viva, todos que cobriam... Todos morrem. Todos morrem. Nós temos um bloco, pensando, Cláudia, no bloco carnavalesco, que a gente fez uma musicazinha até interessante sobre isso. E conta um pouco essa história, né? Diz que eu não sou zangão, eu não sou zangão. Mas é uma coisa interessante. E veja, nossas abelhas têm milhares ou talvez centenas de milhares de anos. Mas em 1880, um pouco antes, os jesuítas introduziram no Brasil as abelhas italianas. Em 1555, um pesquisador de São Paulo, introduz a abelha africana. E a curiosidade dele era que a abelha africana, o tamanho, a resistência dela, extremamente resistente. E não tinha, não tem essas características de ser uma abelha muito produtiva. Mas ela tinha a característica central dela. Ela é agressiva? Extremamente. A gente costuma dizer, nós que trabalhamos nessa área, ela é defensiva. Aqueles que ultrapassam a área dela, que ela demarcou. Então, quem se aproxima do enxame, ela reage. Então, ela tem... E nas revoadas dela, quando ela enxameia, então, eu me lembro, você também deve lembrar, os telespectadores, quando, na década de 60, 70, que essas abelhas, que na verdade foram importadas em 55, com pouco tempo depois, o pesquisador lá em São Paulo, ninguém sabe explicar direito, elas enxamearam e voaram, saíram de São Paulo. E olhe que essas abelhas hoje tomaram o Brasil todo. As africanas. As africanas. Veja só, elas começaram e fizeram o cruzamento com as abelhas italianas, vindo do século XVIII. E o que é que acontece? Surge uma abelha que a gente chama Apis melífera. Ela é do cruzamento, não é uma abelha brasileira, mas ela é o cruzamento da abelha italiana com a abelha africana. E deu essa abelha fantástica, que ela herdou uma parte da abelha africana e a produtividade, a parte da resistência da abelha africana e a parte da produtividade da abelha italiana. E deu, hoje é considerada uma das melhores abelhas do mundo, é a nossa abelha, que não é brasileira, mas a sua origem foi aqui no Brasil, de duas abelhas, ou a italiana, europeia, com a abelha africana. Você entrou na militância? Você lembra ainda o ano que você entrou? Exatamente. Eu começo minha militância em 1977, 78. Tem quanto tempo? Ah, cabeça, não sei como. Faça aí, meu telespectador. É, mais ou menos, quase 40 anos. É, 40 anos. Nossa! Então, assim, ele pode responder tudo o que nós queremos. Daqui a pouco nós voltamos. Música 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 Voltando aqui, depois de Mário Agra ter tentado nos enrolar, falando o tempo todo das suas abelhas, como apicultor, como apicultor, como engenheiro agrônomo, nós vamos trazer ele para o nosso, vamos dizer assim, fora de pauta dele. Fora de pauta é dele. O nosso é o programa Gente da Gente. Mário, nós estávamos conversando no bloco anterior que você tinha já 40 anos ou mais de militância. Isso. Certo. Então, praticamente, você inteira tudo de política. Não, nada. Apesar que cada vez eu acho que a política se modifica. É. Sabe quem dizia isso com muita propriedade? Foi um político mineiro, muito conservador, mas ele costumava dizer que foi Magalhães Pinto, empresário, banqueiro, e foi governador, deputado, senador pelo Estado de Minas, e ele costumava dizer que política é feita nuvem. Você olha para ela, ela está de um jeito, daqui a pouco você baixa a cabeça, respira, quando olha de novo ela está totalmente diferente. Então, baseado nisso, nós vamos dizer aqui, você vai aceitar um desafio. Na hora. Essas pessoas que eu vou citar o nome, você vai dar ou sim para elas ou não. O sim é positivo. Positivo. O não é negativo. O não é negativo. E vai me autorizar a eu perguntar ou porque sim ou porque não na hora que me aprovér. Porque aqui quem é entrevistadora sou eu. Tá bom. Eu tenho que ser disciplinado. Sim ou não para Fernando Collor? Não. Sim ou não para Heloísa Helena? Sim. Agora, se você não dissesse sim... Apoiava, né? Apoiava. Não, mas sim. Sim ou não para Renan, senador? Não. Sim ou não para Tereza Nelma, vereadora? Agora você me fez uma reflexão. Não. Não, não me enrola, não. Não, não, não. Não. Sim ou não para Renan, governador? Não. Sim ou não para o senador Benedito Lira? Não. Eita, tudo não. Sim ou não para Ronaldo Lessa? Não. Aí vem sim ou não para Lula, ex-presidente? Não. Sim ou não para o partido PT? Não. Sim ou não para o movimento Brasil Livre? Não. Sim ou não para o deputado Paulão? Não. Sim ou não para a secretária de Cultura Melina Freitas? Não. Sim ou não para a secretária Rosinha da Defal? Não. Meu telespectador. Pode perguntar por quê, né? Tiveram mais de 200 não aqui. Eu até vou parar porque é tanto não, 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 que eu já estou ficando... Eu que estou me sentindo rejeitada. Aí eu pergunto o seguinte, por que não para o movimento Brasil Livre? Pelo seguinte, o movimento de oposição ao governo, eu acho que é extremamente salutar e positivo. O problema do movimento Brasil Livre, eu inclusive participei de um debate com eles, e acho que, lamentavelmente, tem alguns interesses que não estão postos e boa parte da população não sabe. Eu fico impressionado como é que o movimento, ele vai para a rua, por exemplo, aqui em Alagoas, e sequer faz uma cita ou uma figura como um personagem tão responsável quanto o Renan Calheiros. Um responsável tanto quanto o senador Fernando Collor. Um senador Benedito de Lira. São personalidades que estão envolvidas, inclusive, no escândalo, e nem sequer citam, nem sequer faz abordagem. Então eles são tendenciosos? Eu não diria tendenciosos, eu não gosto de usar esse termo, mas eu diria assim, quem está por trás do movimento Brasil Livre, do movimento... Porque, na verdade, são vários movimentos, né? Brasil Livre é um deles. Mas, por trás da grande manifestação, eu fiquei impressionado com o volume de, por exemplo, de desinformações que, numa pesquisa, foi feita em São Paulo, no dia da manifestação. Com os transeuntes, com os participantes. Com os participantes, com os membros da direção, com a coordenação. O volume de informações, de desinformação, é muito grande. Então, por exemplo, como é que você vai para a rua e não questiona algumas coisas que, por exemplo, o Brasil, quem conhece um pouco da história do país, sabe o que é que significa os avanços que se teve com referência às garantias do povo brasileiro no que diz respeito às leis trabalhistas, com todas as dificuldades. Pode ter erro de um lado, pode ter erro do outro, mas foi uma luta imensa que o povo brasileiro... E é verdade. E, de repente, aparece no Congresso Nacional uma lei de terceirização e essas pessoas não se manifestam. Mas como uma coisa dessa envergadura e não se manifesta? E não se manifesta sobre várias questões. Por exemplo, o nível de endividamento hoje, Cláudia, do país, que vem de muitas décadas... Você pode dizer, mas não é responsabilidade de Dilma? Sim, mas ela também tem culpa. Não é responsabilidade de Lula? Sim, mas também teve culpa. Não é responsabilidade de Sarney, de Collor? Sim, mas também tiveram culpa. Ela surge, ela começa a ter uma dimensão a partir de 1974, que é no governo militar. De 1974. Então, de lá para cá, como é que você vai às ruas e não fala da questão do nível de endividamento? Afinal, o que é isso? Você tem esse escândalo agora que surgiu, que tem várias personalidades envolvidas, do HSBC. que é um escândalo. É pessoal que pega o dinheiro, manda por debaixo dos panos, né? Para um banco que está lá na Suíça, como é que se diz? Sonegando e negando, porque esse dinheiro... Então, isso eles estão omitindo de alguma maneira? Omitem, omitem claramente, né? Então, é um bom... Mas isso é falta de desconhecimento? Não, eu acho que não. Não. É que essa questão não está colocada na ordem do dia. Porque eu acho que o escândalo que tem no governo Lula, no governo Dilma, e todos esses governos anteriores, ele existe, eles existiram no governo Fernando Henrique, tal qual. O volume, talvez as informações a gente não tenha tanto, mas a questão do governo Fernando Henrique nas privatizações, na Vale do Rio Doce, enfim, várias empresas, ela foi... foram escândalos e mais escândalos. Se você pegar na época Sarney, é um escândalo. Pegar a história da família Sarney, é um inferno. É lógico que você tem os governos Collor que passou, que foi outro escândalo. E se a gente pegar indo um pouco mais além, que eles não gostam, eu fico muito triste quando vejo figuras por trás nas movimentações pedindo a volta do regime militar, é porque desconhecem, desconhecem o que foi naquele momento. Mas não só pela questão do que eles fizeram, que prenderam, assassinaram e torturaram muitas pessoas, muitas pessoas que, inclusive, lutaram para que hoje eles possam ir às ruas também. Que hoje eles possam ir às ruas também reclamar que é um direito democrático deles fazerem isso. Agora, qual é a tristeza? É desconhecer que, durante o período militar, houve escândalos e só com uma condição diferente. Mas, pelo que me consta, eles não estão... o Movimento Brasil Livre não está pedindo o retorno do regime militar. Algumas pessoas que estão pedindo... Sim, é verdade. É verdade. Mas, por exemplo, numa manifestação de oposição que a gente faz, nós fizemos pelo país, agora, dia 26 passado, teve movimentação pelo Brasil. E ninguém se atreveu a botar uma faixinha dessa dentro. Não venha. Se quiser fazer esse tipo de propaganda, de volta, para desconhecer um... Com esse tipo de comportamento, faça o seu e se responsabilize. Dentro de um bloco de lutas que pertencem ao povo brasileiro, não venha com esse tipo, porque eu me nego a participar dessa coisa. Por quê? Porque, Cláudia, deixar bem claro, olha, tem um livro escrito por um general, não é ninguém de esquerda, não é ninguém progressista, não é ninguém nem sequer de oposição. O general chama-se General Hugo Abreu. Quem foi o Hugo Abreu? Foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e foi chefe do Gabinete Militar da Era Geyser. Esse cara era um general que entrou duas vezes, duas, para ser presidente da República na listagem. Na época Geyser e depois na época Figueiredo. E esse cara escreveu um livro chamado Os Bastidores... O Outro Lado do Poder, desculpa. O Outro Lado do Poder. É uma bomba. Quem quiser ler esse livro, procure, leia o que é que um general, que quase ia ser presidente da República, ele diz sobre aquele período. O que foi acordo nuclear, a transamazônica, a corrupção que existiu no governo, esse tempo todinho. E aí os caras dizem voltar à época do regime militar como se fosse para salvar e resolver os problemas da corrupção. Ora, foram também corruptos, só que não existia tanto dinheiro como existia na época. Agora tem uma coisa, que eu vou pedir nosso intervalo, e você vai esclarecer aqui para o meu telespectador. De onde vem o dinheiro para o Movimento Brasil Livre? Nosso intervalo. Olá, sou Cláudia de Bulhões e quero lhe fazer umas pequenas perguntinhas. Você sabe o que vem primeiro, se é o estresse ou a ansiedade? Você é ansioso? Você é estressada? Perguntas difíceis. Você reconhece quando está ansiosa? Reconhece quando está estressada? Você sabe, você que é um profissional atuante, o que é síndrome de Bourneau? Será que você já teve síndrome de Bourneau ou tem síndrome de Bourneau? Nossa, Cláudia, quanta pergunta difícil e quanta pergunta legal para você se autoconhecer. Nós estamos oferecendo a vocês um curso treinamento teórico prático. Resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Nós vamos juntos conseguir técnicas, maneiras e meios de dominar a ansiedade, de dominar o estresse e saber quando é uma coisa e quando é outra coisa. Até porque, muitas vezes, nós temos que ter um estresse positivo. Ou estresse positivo, verdade, estresse positivo. Daí, termos a necessidade de juntos conversarmos, termos um curso teórico prático sobre resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Presta atenção, resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Quer saber mais? Acesse www.gentedagente.net Lá você vai saber tudo, inclusive poder fazer a sua inscrição antecipada. Resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Com Cláudia de Bulhões, psicóloga. Voltando aqui no seu programa Gente da Gente, na TV Maceió, canal 22, nas suas TVs Internet Maceió e pela sua TV Internet Gente da Gente. Estávamos perguntando, deixamos a Agra numa calça justa, porque não é a saia justa, né? Calça curta. E onde vem? Se ele sabe a origem do dinheiro para o movimento Brasil Livre. Até porque aquilo é caro, tem estrutura para tudo. É verdade. Eu confesso a você que não sei. Eu tenho ouvido muitas conversas, mas não quero crer. Eu acho que existem setores interessados de fazer oposição e de incentivar. Eu acho, não vejo grandes problemas. Lógico, a depender de quem é que esteja financiando. Mas eu não quero crer, pelo menos nas acusações que eu ouço de alguns setores vinculados às bases do governo Dilma, às bases do governo Dilma Lula, por exemplo. Eu não quero crer que são verdadeiras, entendeu? As acusações, que vem dinheiro de setor A, setor B. Eu prefiro ainda não acreditar, porque não vejo consistência. Até porque você me parece um homem que só fala quando tem certeza. É, eu tenho esse defeito. Então, vou fazer o seguinte agora. Outra curiosidade minha, e você como um, além de um político, além de um apicultor, você é um estudioso. Eu garanto, como você já pensou nisso, e se não pensou, vai pensar agora. O que é? Por que que diz? De esquerda ou de direita? Porque eu só entendo esquerda e direita... No braço. No braço. É, e esquerda e direita. Por quê? Veja, Cláudia, essa é uma... Aí eu pergunto, você é de esquerda ou de direita? Sou de esquerda, com muito orgulho. Mas veja, na verdade é uma história interessante, porque isso, ela vem do século XVIII também, da bancada inglesa que sentava do lado direito e do lado esquerdo. E aqueles, pelo fato de sentar do lado... Olha que interessante. Os parlamentares que sentavam do lado da esquerda eram parlamentares que defendiam mais as ações do governo, para aqueles setores mais necessitários do poder público. Aqueles que defendiam mais o povo, aqueles que defendiam mais os setores, aqueles que produziu a riqueza, os trabalhadores, enfim. Eram esses setores que, coincidentemente, sentavam do lado esquerdo. E aqueles que sentavam do lado da direita, eles eram o que rebatiam, né? E era, estava ali representando mais o setor da dombreza, o setor mais aquele... Que não era bem... Era o setor, pode-se dizer assim, empresarial da época, né? Daquele século, na Inglaterra. E daí surgiu um pouco essa história de direita e esquerda. Daqueles que se identificavam com o povo, os trabalhadores, o povo trabalhador, aquele que produz a riqueza, os setores da esquerda. E aqueles que eram contra, que estavam mais preocupados com a sua acumulação de riqueza, eram os setores de direita. Isso ficou no mundo inteiro. Interessante. Agora, aí eu pergunto também, sabe, Agra? Por que vermelho? E por que que não tem o azul? O pessoal da direita não é azul. É, também... Por que essa tendência de vermelho, vermelho e vermelho? É, é uma coisa também interessante. Podia ser preto, podia ser branco. Podia ser branco. Você sabe uma coisa interessante. Nós costumamos passar o final do ano, nós usamos o branco, né? Na passagem de ano, aqui no Brasil, em boa parte do mundo. Eu não sei se é a Polônia, mas tem um país que usa o preto, né? Como na passagem de ano, eles usam o preto. Porque isso tudo é conversão social. E o branco é ausência de cor, não é? É. 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 Agora, é. É ausência de cor. Vê essa aqui, coisa impressionante. O caso do vermelho, né? O caso do vermelho, ele surge em 1848, se não me falha a memória. Não há ação na França, em Paris, quando, ao tomar o palácio, alguém sobe na bandeira francesa, que ela é igual à Lagoana, né? Vermelho, branco e azul. E no símbolo, na época, o que trazia a bandeira francesa era... O azul representava a nobreza, o branco a paz e o vermelho a liberdade. Então, o cara sobe, rasga a parte vermelha da bandeira francesa... Olha, interessante. E ficou a bandeira branca e vermelha. O branco representando a paz e o vermelho representando a liberdade. Daí, os partidos de esquerda, as cores que utiliza, é o branco e o vermelho, principalmente, predominantemente, o vermelho, em função dele representar a liberdade. E não a violência, o sangue, como se divulgou tanto, né? Ele representa a liberdade. Esse que é o grande objetivo. Interessante, né, meu telespectador? Entrevistar Mário Agra é cultura. É, ele não é só... Eu repito, ele não é só apicultor, não é só político. Obrigado, querida. Ele também é uma pessoa que estuda. Aí, eu digo assim, então, agora eu vou oferecer ao Luiz Vilar para ele andar de azul. Já que vocês andam de vermelho, né? Azul, azul, né? Azul. Agora, eu pergunto a vocês, os partidos de esquerda são livres? Não, olha a minha pergunta. É meio capriciosa, sabe? Porque o vermelho, você, quando fala em esquerda, você fala em liberdade, você fala em... Mas eu acho, sabe, eu não tenho tanto conhecimento, meu estudo é pouco nisso. Mas eu digo assim, eu acho que todo mundo está atrelado a algumas normas, a algumas dogmas, até o partido político, senão seria anarquismo, né? E o anarquismo também é atrelado. Mas vamos lá, eu não quero dar aula aqui. A aula aqui é a doa. Não, veja, na verdade, os partidos, eles têm que se basear em uma legislação, que ela muda conforme a sua composição no Congresso Nacional. Ele é assim aqui no Brasil, em qualquer país do mundo, né? Então, os partidos, eles são regidos por leis que são feitos nas câmaras, né? Alguns países têm pequenas modificações do ponto de vista da sua funcionalidade, onde eles chamam de estados ou municípios. Nós temos uma lei no Brasil inteiro, que é o que vale no EAPOC e vale no Juiz. Então, os partidos, eles têm que obedecer uma legislação, desde a sua constituição até ao modelo de estatuto que ele tem que fazer. Ele flexibiliza ou mais, mas tem um parâmetro que vai de A a Z no que diz respeito à constituição de um estatuto de um partido político no Brasil, porque ele não pode extrapolar o estatuto à lei que regulamenta a existência de um partido. Entenderam? Aí eu pergunto o seguinte, sabe? Você já foi candidato a quê? Eu fui candidato... Efetivamente, eu fui candidato a governador, participei da candidatura a prefeito de Maceió, e, na verdade, fui candidato a deputado, mas com o intuito de ajudar na campanha. Comecei, mas depois tive que ir mais coordenado e quer efetivamente ser candidato. Fui também candidato em 2012 a vereador, mas também começamos e, na reta final, a gente terminou enveredando também para acompanhar. Terminei me dedicando mais à campanha como um todo, de todos, do que a minha, propriamente dito. Ah, e outra pergunta que o meu telespectador quer saber e eu também bem. O partido político recebe dinheiro? Recebe. Ele recebe de duas fontes, Cláudio. E aí modifica... Ele tem a contribuição privada que vem dos filiados ou de qualquer pessoa, ou de empresas, no caso nosso, nós não recebemos de empresas. O pessoal, inclusive, estatutariamente, nós só recebemos, inclusive especifica, que empresas não podem contribuir, principalmente aquelas que têm serviço no setor público. Então, empresas que têm algum serviço prestado... E quem dá esse dinheiro aos partidos? Não, aí você também tem o fundo partidário, que está no orçamento do TSE, que repassa um percentual. Por exemplo, o PSOL é um partido... Como é que se faz a distribuição no fundo partidário? Porque as pessoas também confundem. O fundo partidário está no orçamento repassado para o Tribunal Superior Eleitoral e ele faz a divisão para os estados. Para os estados não, para os diretórios nacionais. E aí tem um critério. O critério é 20% do que se repassa para o partido é igualitariamente e 80% é de acordo com o tamanho da bancada na Câmara Federal. Então, se fizer mais deputado federal... Recebe mais fundo. É porque eu vou usar a minha voz. Recebe mais dinheiro. É. Exatamente isso. Então, vou pegar o exemplo do PSOL. Eu fui tesoureiro nacional do PSOL e fui presidente aqui em Alagoas. Vou pegar o exemplo. Alagoas recebe mais ou menos quanto? Hoje, por mês, estava em torno de R$ 2.800 por mês. É tudo que nós recebemos por mês do fundo partidário. O PSOL. O PSOL. E vocês têm quantos deputados federais? Cinco. Aqui de Alagoas? Não, nacional, né? Ah, sim. Nacional, porque é distribuído de forma nacional. E aí, os estados distribuem, repassam para os estados proporcionalmente ao número de filiados. Ao número de filiados. Então, no nosso caso, nós recebemos nessa faixa R$ 2.800, R$ 2.900, R$ 3.000. E como é que vocês fazem campanha política com esse dinheiro? Contribuição individual nossa de cada um. A gente pega, por exemplo, eu. Eu tenho muitos amigos que são colegas, são agrônomos, são engenheiros civis, são, enfim, professores que contribuem. Contribuem com R$ 100, com R$ 200, com R$ 50, com R$ 1.000, cada um de acordo com suas possibilidades. Então, para você ter uma ideia, a minha campanha efetiva, pegando a campanha de governo do estado de Alagoas, do PSOL, ela chegou próximo a R$ 30 e poucos mil reais. É uma campanha... Só? Só. E você fez o que com isso? Não, porque, na verdade, é o grande parte... Não, meu telespectador, desculpe eu dizer. Mas é verdade. É porque é tão caro. É, mas é caro mesmo. É porque quase 80% disso foi gasto de TV, da edição de TV. Que faz para a gente um valor infinitamente mais barato. Enquanto, por exemplo, nós gastamos... É, isso aí foi simbólico. Foi simbólico, é verdade. Para não dizer que deu. É, exatamente. Enquanto alguns candidatos aqui em Alagoas, eles gastaram R$ 2, 3 milhões na sua produção... Exatamente. R$ 2, 3 milhões, nós gastamos R$ 25 mil reais para fazer a campanha dos candidatos a deputado estadual, de governo, de tudo. É interessante observarmos isso. E tem esse negócio que o cabeça de chapa ganha mais dinheiro do que os outros. É, tem que explicar. Não, eu sei. É verdade. A minha pergunta foi assim, muito... Mas você não... Meu telespectador não sabe o que é cabeça de chapa. Vamos deixar para a gente, depois do nosso intervalo? Tá bom. Olá! Ah, sou Cláudia de Bulhões e quero lhe fazer umas pequenas perguntinhas. Você sabe o que vem primeiro? Se é o estresse ou a ansiedade? Você é ansioso? Você é estressada? Perguntas difíceis. Você reconhece quando está ansiosa? Reconhece quando está estressada? Mais difícil ficou. Você sabe, você que é um profissional atuante, o que é síndrome de Bourneau? Será que você já teve síndrome de Bourneau ou tem síndrome de Bourneau? Nossa, Cláudia, quanta pergunta difícil e quanta pergunta legal para você se autoconhecer. Nós estamos oferecendo a vocês um curso de treinamento teórico prático. Resiliência no controle da ansiedade e do estresse, nós vamos juntos conseguir técnicas, maneiras e meios de dominar a ansiedade, de dominar o estresse e saber quando é uma coisa e quando é outra coisa. Até porque muitas vezes nós temos que ter um estresse positivo, ou estresse positivo, verdade, estresse positivo. Daí termos a necessidade de juntos conversarmos, termos um curso teórico prático sobre resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Prestem atenção, resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Quer saber mais? Acesse www.gentedagente.net Lá você vai saber tudo, inclusive poder fazer a sua inscrição antecipada. Resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Com Cláudia de Bulhões, psicóloga. Olha, eu estou achando essa entrevista muito boa com a Mário Agra, que é do PSOL, mas pouco me importa se ele é do PSOL, é do PMDB, é do PT, é do PNF, 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 de qualquer coisa. O que interessa para mim, meu telespectador, é o que ele vai lhe oferecer de informações. Então, eu estava aqui apertando ele, porque dinheiro de campanha, sobre dinheiro de campanha. Então, eu estava dizendo como é que eles conseguiram fazer uma campanha com 30 mil reais. Eu vou dizer uma coisa mais esclarecedora. A Luiz Helena, quando foi candidata em 2006 à presidência da República, ela gastou 273 mil reais. 273 mil reais. E como é que ela andou de helicóptero? Não, não andou de helicóptero. E como é que ela andou de carro? Eu já estou... Como é que ela andou de carro blindado? Não, também não andou. Veja, Cláudia, eu tentei. Olha, nós estamos fazendo campanha, nós estamos conversando. E como ele é do PSOL, ele toda hora fala PSOL. E pode falar. Mas veja que coisa interessante. Durante a campanha, tem uma determinada empresa, que eu não preciso citar o nome, nos procurou colocando um avião, um jato em uma disposição da campanha. E nós já sabíamos, inclusive, que como contribuição de campanha. Uma empresa, né, que tem vários... É uma empresa aérea grande, que tinha vários jatinhos também para alocar, e colocou a disposição como contribuição dela. E nós estávamos, não aperredonados, porque a Luisa tentando se delocar, e a gente não conseguia sequer bancar a agenda dela, porque era uma cotização de todos que estavam ali naquele momento. inclusive dos candidatos a deputado federal, que a gente cotizava para pagar. A produção e também o deslocamento dela. A gente não tinha conseguido nem papel ainda para produzir nada, cartaz, nada, nada. Então, aquela... Aquela... É, e é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Mas, veja, muito rico de ideias, muito rico de ideias, não é verdade? Sim, mas veja que situação. Aí um determinado empresário oferece um jato. Tudo, padre. Ser ou não ser, que é essa questão? Imediatamente, não vacilamos. Não só nós, coletivamente, com a Luisa, eu fui a primeira a dizer. Não quero, porque se eu aceitar um jatinho, enquanto os outros estavam com vários jatinhos para cima e para baixo, ela disse, eu não quero, porque se eu receber um jatinho, eu vou deixar de ser a candidata do pessoal, vou ser a candidata da empresa tal. E eu vou... Porque as empresas... Não é essa cabeça de campanha. É, quando você... Alguns partidos... É porque meu telespectador nem sabe que isso existe. É. Na verdade, os candidatos majoritários, eles se oferecem a ser candidato. O que é candidato majoritário? O candidato a governador, o candidato a senador, o candidato a presidente, o candidato a prefeito. Esses candidatos, muitos deles, se oferecem exatamente para negociar, porque você sabe que a política no Brasil, a grande maioria, é negócio. É negócio. Então, às vezes, Cláudia, tem uma coisa interessante. Um determinado candidato, ele precisa, para ele poder disputar, ele precisa de uma candidatura laranja para bater num candidato de oposição a ele e tirar os votos daquele outro. Alguém que se propõe a ser laranja. Alguém que se propõe a tirar o voto do outro, para poder beneficiar o A. Ou seja, é para fazer maior número de votos. Isso. Então, não, ele vai fazer o seguinte... Ele puxa voto. É, ele vai puxar o pouco voto que ele possa tirar para ele. É um objetivo, não é muito, porque ele não pode tirar os votos do candidato A que está financiando ele. Tem um candidato A que financia o candidato A, o candidato B e o candidato C. Pegar o exemplo. Então, o candidato A financia o candidato B para bater no C, que é o opositor ao A. Então, com isso, esse candidato B, ele vai... É o que a gente chama de... Bater é... Trilheir de favor. Sentir, às vezes falar a verdade... Sim, eu já vi muito disso. Sim, eu já vi muito disso. Oh, tem muitos, tem muitos. Em qualquer campanha. Isso. Aí, é... Entendeu, meu respeitador? É, aquele que vai lá, fulano, é isso, até que faz confusão no dia do debate. Isso, isso, isso. Aqui ele está ganhando. Alguns, sim. Alguns, sim. Outros são malucos. É, tem um... Mas é... É, tem um debate político, ou está ganhando, ou é maluco. Tem alguns, tem alguns. Você tem algumas coisas que ele vai com esse intuito mesmo, de receber e faz até acordos. Porque, na verdade, é o seguinte, lamentavelmente, como a gente costuma dizer, as empresas, Cláudio, quando ela oferece recursos para o candidato A ou para o candidato C, no exemplo, ela tem seus interesses. Ela diz, eu me dou, mas eu quero. E ele, o retorno, às vezes, é dez vezes maior do que ele botou. Então, tem empresário. Ele é a alma, né? É, tem empresários aqui que ele contribui aqui em Alagoas e em qualquer canto desse país. Em qualquer canto. Tem um seriado que não é nada de esquerda, nada. É chamado... É... 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 É sobre as eleições americanas. É fantástico para saber como é que os bastidores, as empresas, financiam os candidatos, a Senado, a deputado, lá nos Estados Unidos. Que, quando você vai olhar, né? É diferente do que acontece lá em Brasília. É muito parecido. Até as pessoas que acham que as eleições americanas são eleições limpas, ou parece que é uma... São inocentes. É. A Raul de Cárden mostra exatamente, são fatos reais que acontecem nos bastidores da política norte-americana. Mas aí, na hora que divide o que é oferecido pelo TSE, aí, para aquele partido, o partido ganha mais dinheiro em época de eleição ou normal não? Não, não, hoje não. Hoje não. Ele continua recebendo a... É... A mesma cota. A mesma cota. Ele só, ele só terá, poderá usar na campanha se é um problema de administração dele. Se ele economizar durante o período, X anos, que ele passou economizando, aquele dinheiro que ele conseguiu economizar, ele pode aplicar na campanha eleitoral. Se não aplicar, ele pode... porque são fontes diferentes. Quando você pega esse dinheiro e transfere para uma conta exclusiva de campanha, você pode fazer determinadas operações, mas com aquele dinheiro ele não recebe nada mais previsto no orçamento do TSE. O que se passa são fundos partidários. E o fundo partidário, ele tem várias fontes. Uma parte que já está prevista no TSE e outra parte, Cláudio, que as pessoas não sabem, o fundo partidário também tem um montante bastante expressivo, que são as multas. Por exemplo, se você for candidata ao parlamento ou à prefeitura ou à governadora alguma coisa e você cometer um delito, um erro, você paga uma multa. Você pode ser penalizado em uma multa, que pode ser mil reais, cinco mil, cinquenta mil, tem valores maiores do que isso. Então, esse dinheiro do Brasil, de todos os candidatos do Brasil todo, ele vai entrar em uma conta do Tesouro Nacional, que vai exatamente para o TSE. Esse dinheiro é uma parte grande do fundo partidário. Olha, meu telespectador, como a gente vai ficar sabido agora? Então, muita gente, o fundo partidário, ele aumenta, por exemplo, eleição de... Aí esse fundo partidário vai para os partidos ou só vai em época de eleição? Não, ele vai para os partidos imediatamente. É revertido para os partidos. Para os partidos. Então, por exemplo, você tem campanha... A próxima campanha é o quê? Campanha de prefeito, né? Então, são cinco mil quinhentos e setenta e poucos municípios. Então, é possível que tenha mais de dez mil candidatos a prefeitos pelo Brasil afora, né? Mais de dez mil ou muito mais que isso. Quanto mais candidato o partido tiver, mais ele ganha dinheiro? Quanto mais candidato... Não, não, não. O volume é aquele X. Então, hoje são... Ele pode ter mais voto para o seu majoritário. Sim. Entendi. Então, se você tem... Então, quando vem a distribuição do fundo, tem uma parte que é do orçamento, do TSE, da Justiça Eleitoral, e outra parte que é das multas geradas nas eleições, geralmente nas eleições. Antecipação de campanha, irregularidade durante a campanha, cometer um erro que foi punido. Um candidato a vereador, um candidato a deputado, um candidato a presidente. Então, esse montante de recursos todo, que é uma fábula, é muito alto, porque a quantidade de pessoas que... E o Brasil todo? É, que são punidas. O simples fato de você botar uma placa, uma propaganda sua, num local errado, numa posição errada, tipo assim, você pode... Uma calçada, ela tem X metros, então você só pode usar tantos por cento, não pode proibir que as pessoas transistem. Se uma pessoa que é um voluntário da tua campanha e bota a tua placa num lugar que impeça, você pode ser penalizado e receber uma multa. Essa multa, ela vai ser paga, né, e esse valor vai para o TSE, que vai fazer parte do fundo partidário. Então, isso é passado depois, proporcionalmente, para os partidos. Então, isso já tem uma coisa interessante, Cláudia, porque boa parte desse recurso, o partido que for penalizado, uma multa, por exemplo, se alguém que foi de um partido qualquer, ele foi penalizado, aquele valor dele vai para todos os outros, mesmo para o partido dele. É mesmo, é. Então, o partido dele fica penalizado, não recebe com referência àquele valor da multa. Isso é feito mesmo? É feito. Os valores vão estar um descrente. Não, mas é feito, porque o TSE, ele já sabe a origem. Quando você sabe, já sabe qual é o partido. E os fundos também têm a fiscalização, né? Tem fiscalização, porque é público isso ali, é público no TSE, você vai no site, você sabe. Então, eles têm como mostrar. Então, o volume que entra de fundo partidário, de onde é que vem, enfim, tudo isso, ele torna público. E boa parte do fundo é exatamente o originário das multas geradas por candidatos, na sua grande maioria de candidatos. Agora, as multas nem sempre são imediatas à entrada, porque você é multado, vamos supor, em 50 mil, aí você recorre. Aí, só quando termina, você tem direito a trabalhar, recorre, tal, tal, tal. Aí, às vezes, demora X anos. Gente, é um espetáculo essa orientação. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Porque eu nunca que eu soubesse essas coisas todas. E duvido que você também. E duvido que você também. Cláudia de Bulhões, voltando aqui, num bate-papo espetacular com o Mário Agra. Mário Agra, nós conseguimos tirar ele das abelhinhas dele, para vir conversar aqui conosco. Interessante que só dá o Mário Agra, né? Porque ele acabou de sair aqui da sua TV Maceió, no Fora de Pauta, e está entrando aqui novamente no Gente da Gente. Mas é com muito prazer que nós recebemos o Mário Agra. Mário, tem uma coisa interessante. Voltando àquele sim e não. Prefeito Rui Palmeira. Não. Brasil atual. Como é que você vê o Brasil atual? Lava jato, jato lavado. É isso, é aquilo, aquilo outro. Rouba aqui, rouba ali, rouba acolá. É escândalo em cima de escândalo. Escândalo em cima de escândalo. E o pior, viu, Cláudio, que eu acho que se pegar também em outros setores... Eu vou dizer uma coisa que pouca gente sabe. Eu acho, eu estou tentando me lembrar, eu acho que foi em 2007, Cláudio. Eu fui, eu estava no Rio de Janeiro, quando recebi um telefonema de um amigo, que é um pernambucano casado com a Lagoana, que foi engenheiro da Petrobras. E ele mora no Rio, é o Maranhão, inclusive da família Maranhão aqui. Mas ele se dedicou como profissional de engenharia e entrou na Petrobras com um concurso e chegou a ser gerente de plataforma. Enfim, e me insistiu muito para ir conversar comigo e me convidou para eu ir. Eu acho que fui tomar café, eu fui almoçar, não me lembro, mas fui na casa dele, no apartamento. Ele já aposentado lá no Rio de Janeiro e fez essa denúncia para mim, que hoje está o escândalo do Lava Jato, não tinha o volume de informação, mas ele já alertava em 2007. Aí eu vim para Alagoas, eu perguntei a ele, antes de me despedir, se eu poderia usar, informar isso. Aí ele olhou assim e disse, pode. Eu digo, e eu posso dizer que a fonte é você? Porque você já foi... Gerente de plataforma. Não, ele foi diretor do conselho do fundo da Petrobras. Estou tentando me lembrar aqui. Da Petros? Da Petros, ele foi da Petros. Diretor da Petros, escolhido entre os profissionais de engenharia. Ali rola muito dinheiro. É, então, ele disse, Mário, o que eu tenho é do meu salário. Agora eu vou dizer, me relatou. Pois bem, eu vim para cá... E ele autorizou você falar? Falou. Eu falei aqui num programa de um radialista muito conhecido. A única coisa que ele fazia, eu falando, ele... Eita, eita, e passou o programa todinho. Não eita. Não eita, mas não, mas aí entrou num vídeo e saiu no outro. Porque, quem é? Mário Agra para estar dizendo um volume de denúncia. Não era minha, a denúncia era dele. 2007. Olha, 2007. Pois bem, 2007. Oito anos atrás. E a Luiz Helena fez um discurso extraordinário no Senado Federal sobre isso. Paulo, como a gente costuma dizer, deu um cacete sobre a situação. Saiu num ouvido, entrou no outro. Porque se já tinha... Todo mundo ali ganhou. 2007. A Luiz Helena faz esse discurso. E poucos dias antes eu cheguei a falar isso aqui numa rádio que... Que não era informação, era uma informação... Aí o que era que poderia ter acontecido? Era eu lhe chamar para você fazer... Não, porque eu não era ninguém. Não, mas você estava fazendo uma denúncia ali. Sim, não, mas eu estou dizendo que eu não tinha formalizado a denúncia. Eu tinha informações, muitas delas com comprovações de um profissional qualificado que foi do conselho da Petros. Não era qualquer um. Foi uma pessoa que chegou à diretoria, escolhida pelos profissionais de engenharia. Ele não era qualquer um. Então, ele já tinha feito a denúncia e logo depois eles chegaram a fazer via a Associação Nacional dos Engenheiros e do próprio sindicato da Petrobras. Então, já tinha várias denúncias, mas não tinha o volume. Então, naquele tempo, foi em 2007, já era o governo Lula. Mas o fator interessante que ele me dizia é que ele apenas tinha aprimorado. Mas ele dizia, desde aquela época, que esse escândalo, ele vinha de antes, de muito antes. Esse escândalo que está do Lava Jato, ele já vem de muitos anos desse esquemazinho. Mudou só a forma. Só a forma de atuação. Mas a denúncia que ele fazia, ele já alertava para que o governo Lula vinha praticando esse esquema da Petrobras, mas dizia, eles estão aprimorando o que teve no governo Fernando Henrique, o que teve no governo Sarney, o que teve no governo Collor, o que teve no governo Lula. É isso. O que existia. Sim ou não? Ronaldo Medeiros, deputado. Não. Vamos para o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais informações de Mário Agra. Mário Agra. Cláudia de Bulhões, no programa Gente da Gente, na sua TV. Marcelo, canal 22, hoje tendo um bate-papo super informal com o Mário Agra. Ele vai na abelha, eu vou na política. Ele vai na sociologia, eu vou na psicologia. E aí estamos juntos. Ô Mário, você que é o enciclopédia de conhecimentos, né? De toda a história de Alagoas. Nesta época, eu estava no Rio de Janeiro. E só ouvia dizer, sim, o governo de Alagoas não paga há cinco meses, há quatro meses, há três meses. Governo de Valdo Suruagir. E eu tenho maior... Claro que eu já sei de algumas coisas, mas eu tenho maior curiosidade de saber. Por que o governo de Suruagir não teve dinheiro para fazer os pagamentos devidos ao funcionalismo, etc., etc., etc.? Olha, Cláudia, essa é uma pergunta importante que a população de Alagoas, muitas delas não conhecem esse fato. Na verdade, tudo começa com um questionamento que é feito pelos usineiros do Estado de São Paulo, que questionam a cana própria, ou seja, a cana que pertencia às usinas, alegando que a cana dele não era mercadoria, era insumo para a produção de álcool e produção de açúcar. E insumo paga menos? Não, não. Não, estou dizendo, o insumo não paga. Ele entra no incremento da estrutura da usina no açúcar, mas não poderia ser cobrado imposto sobre circulação de mercadoria de algo que não era mercadoria. Essa é a tese deles. Gente, peraí, e ganharam? Ganharam. Mas aí, quando São Paulo entra, Rio entra, Paraná entra, Pernambuco entra e Alagoas também entra. Um questionamento que existia e que o Supremo decidiu de que a cana própria não deveria pagar ICMS. O Estado de Alagoas foi um Estado, diferentemente de todos os outros Estados, que a sua economia foi voltada sempre para o setor da agroindústria açucareira. Exatamente. E os impostos gerados no Estado, na sua composição orçamentária do Estado, Cláudia, você pode dizer, aproximadamente, 50% são recursos repasses federais e 50% recursos estaduais, de ICMS, taxas e outros impostos. Pois bem, desses dois, desses 50% do orçamento do Estado, 65% era oriundo do setor açucareiro. 65%? 65% oriundo do setor açucareiro. Aí, o que é que acontece? No governo, o Fernando Collor, o governador, ele se antecipa, antes da decisão do Supremo sobre a questão Alagoas, tinha decidido sobre São Paulo. Os processos tramitavam em períodos diferentes. Então, ele se antecipa e faz um acordo com os usineiros em Alagoas. E qual é o acordo? Se antecipa na decisão, aceita a decisão do Supremo do que decidiu sobre São Paulo e teve o incremento. E qual foi o incremento? Estabeleceu que, além da cana própria, poderia dar brechas, tipo, que aconteceu de fato. O usineiro tinha cana, aqui que representava 40%, 45% de toda a cana do Estado, era dos usineiros. 55% da cana era dos fornecedores de cana, dos plantadores de cana, como era conhecido. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu as usinas, imediatamente depois de um acordo, procurou os fornecedores e disse olha, vamos deixar de pagar ICMS, porque eu posso arrendar a sua cana e eu deixo de pagar. Ah, daí que surgiu o arrendamento. Os arrendamentos. Olha! Então, o que é que aconteceu? Na verdade, com essa prática, a cana que contribuía com 65% da receita dos impostos de Alagoas, ela começou a cair, 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 cair e hoje representa próximo a... varia entre 1,8% a 2,8%. E continua ainda sem pagar. Simbolicamente, é um pagamento... Eu costumo brincar, eu costumo brincar, dizer que mercadinho, nesse Estado, possivelmente, muitos mercadinhos pagam muito mais do que muitas usinas em Alagoas. Sim, e isso aconteceu... O Divaldo Suruagir, no governo dele, tinha uma projeção de orçamento, é isso? Eu posso dizer assim? Não, você pode dizer assim, ele quando fez, quando o Suruagir, ele pega, o colo faz um acordo, deixa o abacaxi para Moacir Andrade, que era o vice. Moacir tentou reagir a isso, mas foi recomendado não fazer nada. Então, Moacir passa dois anos, assim, pegou dois anos de governo com já uma queda expressiva no orçamento. Mas se pegou o abacaxi e não descascou. Vem Geraldo Bulhões, pega o abacaxi já um pouco maior e não descasca. Vem Suruagir, lembre-se que nesse tempo ele foi eleito com 82% praticamente... E aceitação. É, aí vai com o acordo das elites no Estado de Alagoas, desde que não mexesse exatamente naqueles que bancaram a campanha dele. E ele aceitou. E aceitou. E aí, eu acho que... Então, ele sabia o que ia acontecer. Não, mas ele não imaginava, ele tentou... A proporção. Não, ele tentou ver outras opções. É aí que na época dele, ele parte com aquela produção das letras. Não sei se você está lembrado aqui, até tem um escândalo famoso... Eu estava no Rio. É, o Supremo decidiu pela nulidade das letras do Estado de Alagoas, que ele lançou as letras, o governo do Estado do Paraná andou comprando as letras e teve um bocadinho... O Estado do Paraná compra, enfim... Fica essa ciranda financeira e sem possibilidade. E não tinha outro jeito. Era, tinha que tornar, né, esse escandaloso e imoral acordo que foi feito na Era Collor, né, mas não conseguiu, nem viabilizou, nem fez nada por isso. E o que levou o Estado a entrar naquela situação, né, de aperreio, quando pegou seus funcionários, né, e deixou numa situação de calamidade, com nove meses de salários atrasados, pessoas que cometeram suicídio... E como depois dele foi pago? Não, aí teve uma série de acordos que envolveu aí a entrada do governo federal, que teve culpa nisso, que deixou o Estado sangrar, né, sangrar, aí vem o governo federal que injeta recursos e passa para ele a dívida, incorporou a dívida do governo federal e o Estado passa a dever aí, nesse procedimento, Cláudio... Quer dizer, é por isso que nós temos hoje uma dívida impagável, o governo federal vai saneando... Na verdade, ela começa a fazer uma intervenção, na verdade, quando afasta a Suruagir, bota Manu, e até o secretário da Fazenda, secretário de Segurança, secretário... Vários secretários vieram como interventor. Lembre-se que, nesse período, Manu assume o governo como substituto de Suruagir, mas quem vem ser o secretário da Fazenda é o general. Aliás, o coronel, secretário de Segurança, é um general. Então, comandante da polícia, outro general. Então, ficou a área comando, o secretário de Segurança, comando militar, e o secretário da Fazenda, praticamente, o pessoal das Forças Armadas, do Exército. Isso era uma maneira de coação? Sim. Então, o Manu, ele exerceu a atividade de governador, mas sem mandar na área de segurança, nem mandar na área fazendária. Não dava pitaco. Quem decidia sobre as finanças do Estado, naquele momento, foi o governo federal, através de representantes das Forças Armadas. Então, foi essa a situação que Divaldo Suruagir passou no governo do Estado? Isso. Foi por causa do... Realmente, a culpa foram dos usineiros, digamos assim. Sim, do acordo, que envolveu o Collor. Fica pesado falar o dia. É, não, foi envolver os usineiros, mas a equipe de Collor, que aceita fazer, né? E aí, tem várias denúncias do que aconteceu de fato, mas, efetivamente, houve um acordo. Os usineiros vão, numa velocidade grande, diminuindo, de imediato, já uma parcela considerável, porque, de imediato, 40% da cana do Estado deixa de pagar ICMS. Repare, já o impacto disso. Em seguida, vem a expansão de todas aquelas fazendas que iam sendo arrendadas pelas usinas dos fornecedores e iam deixando de pagar. E, ainda por cima, entrou um outro artigo no acordo, Cláudia, que foi a maior aberração, que dizia o seguinte. Olha, vocês, no acordo, diziam que tinham que pagar o retroativo, que Estado nenhum também fez isso. Na justiça, é muito diferente do que aconteceu em Alagoas. A decisão judicial era, a partir daquele momento, não se pagar ICMS sobre a cana pronta. Ponto. Aqui em Alagoas, teve não pagar a cana própria, mas as terras, as arrendadas também seriam incorporadas, e todas as empresas que pertencessem também aos usineiros deixariam de pagar. Isso é muito importante, porque o que eu ouvia dizer... Que boutique não pagava. Que boutique não pagava, que era laranja, era para... Revendedora de automóveis, né? Revendedor... Postos de gasolina, o que você pudesse imaginar, de empresas. Menino, o negócio foi feio. Foi. Muitas empresas que não pagavam... Porque quem não sabe isso, só culpa o suruagir. Na verdade, nós pagamos os impostos... Por exemplo, aqui, cada ligação que você faz no celular, você paga um imposto pesado sobre aquela ligação, já quando você vai pagar na sua conta telefônica. A empresa a qual você... Uma delas que você optou, é que apenas vai repassar. A mesma coisa é a Eletrobras. Quando você usa a energia que você paga, tem lá uma taxa alta de impostos. Aquele imposto, quem paga, somos nós. E com a cana de açúcar, e com o açúcar não tem esse imposto. Exatamente. Agora, estamos no final, mas só uma perguntinha. Foi nessa época o PDV? Sim. O vice-governador foi o principal coordenador, o atual vice-governador. Foi o grande coordenador no governo suruagir, que demitiu milhares de pessoas no Estado. Luciano Barbosa é ele, o articulador, lembre-se, do PDV em Alagoas. E leva... E a solução que eles encontraram, ao invés de direcionar a sua política para aqueles que fizeram um acordo que a gente considera espúrio, imoral e responsável com o povo alagoano, volta as suas baterias para os coitados dos servidores. E aí, deixaram de colocar milhares de servidores eficientes, qualificados, para fora, e sofreu o povo, sofreram esses servidores que muitos deles não conseguiram mais emprego e ficaram numa situação dificílima para continuar a sua vida. Meu caro telespectador, eu estou aqui boquiaberta, certo? Até porque a gente sempre ouvia falar, eu morava nessa época no Rio de Janeiro, o caos. Claro, eu estava noutra e não ia me informar tão a fundo dessas ocorrências. Mas hoje nós estamos e mostramos para você o que aconteceu realmente no governo suruagir, que foi aquele baque. E só se ouvia falar, o culpado é o governador, o culpado é o suruagir. Quando, na verdade, tiveram coisas que fizeram com que o suruagir não desse conta, vamos dizer assim, porque meu estudo é pouco na política, não desse conta do... Nem foi para o confronto com ele, não quis comprar a briga contra os usineiros, não quis. Foi uma opção que ele fez. Na verdade, foi isso. Mas o verdadeiro responsável por aquele caos que vinha, começou com o colo e os usineiros. E ele chega no período dele, o tamanho do abacaxi, que já era grande. E ele tinha duas opções. Ou romper com aquele setor que ele sempre foi um aliado, teve uma referência nele, sempre foi apoiado pelo setor da agroindústria sucareira, mas ele preferiu, pela relação que tinha, não romper com esse grupo e preferiu tentar outras formas. E aí, as outras formas, para ele, a opção que ele fez foi muito ruim. Encerramos aqui o programa Gente da Gente, na sua TV Maceió, canal 22 da Grada e da NET, agradecendo muitíssimo as informações, as explicações, as explitações. Qualquer nome que nós dermos é pouco para agradecer a Mário Agra de ter vindo aqui aos nossos estúdios para fazer esse bate-papo. Muito obrigada, Mário. E eu espero ter você outras vezes. Porque você é a história viva da política, do conhecimento sociológico, socialista, qualquer conhecimento que envolva política. Onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.